O Caio, eu sou a marula do meu marido. Como? Que delícia! Olha só, pá. Que delícia! Isso deve ser uma maravilha. Uma marulinha doce e gostosa do marido. Imagina, todo dia ele subir no pé e dar uma chupada. Pô, marido, vai, cai bêbado de lá. Cai bêbado. Cai bêbado. Cai bêbado do pão. A marula, vamos lá. Cai, eu sou a culpada por fustigar a alma dele. Fustigar? Como assim? Será que a gente estava pensando positivamente na marula e ela está falando negativamente? É, não está legal não. É, então bê lá, pode ler, por favor. Porque o que falo é... Porque o que falo e vejo de errado em nosso casamento, a culpa é minha. Sou culpada por fustigar a alma dele, porque o que falo e vejo de errado em nosso casamento é culpa minha. Certo. Frase dela. Amanhã faz um mês que a gente não faz sexo, porque fazer amor nunca rolou mesmo. Então como é que ela era a marula do marido? Pensei que o marido estava se repastelando. Não, ele está, é bêbado, parece, não sei. Está bebendo na rua por causa dela. Está enrolado, vamos ver aqui. O pouco sexo... O cara está tomando porre na esquina para sobreviver, voltando para casa. O pouco sexo que tinha era sempre eu que tomava iniciativa. Conversei diversas vezes, mas não adiantou nada. Ontem eu falei isso com ele, sabe? Falei isso com ele. Conta para cá, porque a imagem dessas amarulas aí não são correspondentes à narrativa dela. Vamos lá. Pois é, ontem eu falei isso com ele porque eu queria dar um chacoalho nele, sabe, Caio? Sim. Entendeu? Mas o cara fica saindo na mão, sabe? Me deixando haver navios. E o meu tesão que está errado. Olha a barra dela. Como? Ela falou com ele, você podia, né, chegar mais. Chegar, em vez de ficar aí exercitando a munheca. Em vez de ficar aí batendo Jackson Pipe, né? Vem aqui exercitar a moleca em vez da munheca. Exatamente. Enfim. Vem pegar uma bonequinha. É. Oh, Caio. Olha por mim porque eu estou muito triste, me sentindo desrespeitado e não amada. Eu acho que o divórcio é iminente, mas questões práticas de vida me prendem ainda. Hum. Olha para que o Senhor tenha misericórdia e me liberte dessa prisão. Com ou sem ele. Mas me dê uma palavra, Caio, por favor. Qual que eu já não tenha dado? Não tem, né, Caio? Qual que eu já não tenha dado? Para todo mundo que chega aqui, todo dia, uns milhares como você. Se você escrever divórcio, separação, qualquer coisa, em qualquer ambiente meu, você vai ter um trilhão de palavras. A única coisa que eu digo é use a sua consciência. Seja boa de coração e haja com dignidade. O que mais eu posso dizer a respeito que eu tenho? É só o que eu falo, entendeu? Se eu tentar dizer, é uma violência para com a minha alma e para com a tua. A menos que você tenha caído hoje aqui, pela primeira vez. Não está sabendo de nada. Nada, nada, às vezes nada. O mundo começou para você. Isso. Do contrário, eu não acredito que você precise de uma palavra minha. Olha só. Que mais tenha palavra minha sobre esse assunto, minha querida. Vá lá e se ajude, pelo amor de Deus, minha amiga. Porque senão o resto é indolência. O resto já chega a ser um pecado contra a minha alma. Porque é só o que eu falo. É só o que eu ensino. É só o que eu digo. Vamos em frente. Fala no chat aqui. Tem quanto tempo que você está assistindo o Papo de Graça? É importante. Mas ela sabe, mesmo que ela tenha chegado semana passada, só de ontem para hoje, essa semana ela já ouviu tanta coisa. Já rolou muito. Tanta coisa. Vamos lá? Tanta coisa. Então só pense, ore, siga ouvindo. Vá tomando suas decisões. Porque ela mesma sabe. Está na iminência do divórcio. Está no sei o quê. Eu preciso ter coragem para com ou sem ele resolver isso. Então tome as decisões que você sabe. Eu não tenho nada além disso para te dizer. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Vem me ver TV.